Por meio da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, a Prefeitura de Novo Hamburgo está em trabalho de intensificação das reformas do Parque Floresta Imperial, localizado no bairro Rondônia. A iniciativa contou com a parceria das Subsecretarias de Obras das Regiões de Canudos, Norte, Santo Afonso, Oeste e da Diretoria de Limpeza Urbana. Através do Multirão, o local está recebendo melhorias como uma nova pintura da pracinha de brinquedos, roçada, reforma dos banheiros, melhorias na iluminação, reforma das churrasqueiras e mesas. O Floresta Imperial é uma das mais tradicionais opções de lazer das famílias hamburgueses, principalmente da comunidade do bairro Rondônia.